Música Só você pra dar a minha vida direção O tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar Farol no mar da incerteza Um dia um adeus e eu indo embora Quanta loucura por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? Que bom seria se eu pudesse te abraçar Eu já senti como a primeira vez Te dá o carinho que você merece ter E eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu, como eu Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? Que bom seria se eu pudesse te abraçar Eu já senti como a primeira vez Te dá o carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou, te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou, te amou Já virou desafio, me apossar do teu corpo Teu olhar é tão frio, o sol me deixa nervoso Sensação de vazio, nesse quarto sombrio Quando olho seu rosto Sou um bicho no cio, tão carente da cama Chega a dar calafrio, esqueceu que me ama Já virou desafio, nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro, eu imploro Amor Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo, é tão lindo Sou um bicho no cio, tão carente da cama Chega a dar calafrio, esqueceu que me ama Já virou desafio, nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Amor, senta aqui no meu colo Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro, eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo, nosso amor Nosso amor é tão lindo, é tão lindo É tão lindo Amor, senta aqui no meu colo Amor, senta aqui no meu colo Nosso amor é tão lindo, é tão lindo Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro, eu imploro Dessa vez eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Alô, quem tá falando? Como quem tá falando? Por que que seu telefone tá ocupado? Não tô entendendo Você nunca fala assim comigo Parece até que tá com rasa Quer saber mesmo por que que eu tô falando assim? Então presta atenção Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi loucura da paixão Foi amor no contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque ninguém Quem vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Quem será? Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele Diz pra ele do perigo Ninguém Ninguém vai conseguir Separar você de mim Separar você de mim Do perigo Ele corre ao te procurar Quem será? Quem será? Me diga quem será Oh, esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Ao te procurar Ao te procurar Quem será? Me diga quem será Me diga quem será Ao te procurar Ao te procurar Enquanto você dormia, eu tomei a liberdade Mexi na tua bolsa, olhei umas fotos, entrei na sua intimidade Um pouco sem jeito, sem saber direito o que eu deveria fazer Queria ter ficado mais pra ti, nem sei porquê Estou tão confuso, faz tempo que eu não passo por isso Estou saindo de um compromisso e depois disso é a primeira vez que eu me envolvo assim Me perdoa, se eu não fiz o café da manhã, nem deixei flores É que no fundo eu tenho pudores, que ainda existem em mim Até pensei em te ligar, mas eu liguei, não sei porquê na hora H Eu recuei, eu acho que eu passei do ponto, não estava pronto Me precipitei, desculpe se eu causei a falsa impressão Que está contigo por diversão É que tá tudo acontecendo tão depressa Tô com medo de ferro em seu coração Até pensei em te ligar, mas eu liguei, não sei porquê na hora H Eu recuei, eu acho que eu passei do ponto, não estava pronto Me precipitei, desculpe se eu causei a falsa impressão De estar contigo por diversão É que tá tudo acontecendo tão depressa Tô com medo de ferro em seu coração Enquanto você dormia Eu tomei a liberdade Mexi na tua bolsa Olhei umas fotos Entrei na sua intimidade Um pouco sem jeito, sem saber direito O que eu deveria fazer Queria ter ficado mais pra ti Nem sei porquê Estou tão confuso Faz tempo que eu não passo por isso Estou saindo de um compromisso E depois disso é a primeira vez que eu me envolvo assim Me perdoa Se eu não fiz o café da manhã Nem deixei flores É que no fundo eu tenho pudores Que ainda existem em mim Até que eu senti em mim Mas não liguei Não sei porquê na hora H Recoei Eu acho que eu passei do ponto, não estava pronto Me precipitei Desculpe se eu causei a falsa impressão De estar contigo por dimensão É que tá tudo acontecendo tão depressão É que tá tudo acontecendo tão depressão Tô com medo Tô com medo de ferir seu coração Tô com medo Tô com medo de ferir seu coração 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 Olha pra mim, não faz assim, não briga comigo não O que eu sinto por você é mais do que paixão Não faz o que eu já fiz pra ter você, pra ter você Eu me dei, eu mudei, eu não errei pra chamar sua atenção Consegui seduzir seu coração, mas você tá de mal Que bobagem, o ciúme é tão banal, não vai não Eu não posso te perder, vem meu amor, vem meu bem Eu sou teu, eu sou demais, vem meu amor, vem meu bem Sem você eu me sinto bem, vem aqui me dá um beijo e tudo bem Vem meu amor, vem meu bem, vem meu amor, vem meu bem Sem você eu me sinto bem, vem aqui me dá um beijo e tudo bem Vem meu amor, vem meu bem, vem meu amor, vem meu bem Sem você eu me sinto bem, vem aqui me dá um beijo e tudo bem Nada vai separar você de mim, não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir De manhã Sinto o vazio em mim, por favor me diz aonde está você Não tem explicação, viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas e nunca pensei Viver apaixonado assim, mesmo da solidão Eu não aguentar você de mim, não vou desistir Deixa eu ouvir você Eu não aguentar você de mim, não vou desistir Tudo vai mudar quando eu te encontrar Meu coração tem fogo pra acender O teu amor, o meu amor, o nosso amor Nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir Eu não aguentar você de mim, não vou desistir Eu não aguentar você de mim, não vou desistir Eu não aguentar você de mim, não vou desistir Nada, nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim, não vou desistir Nada, 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 nada vai separar você de mim, não vou desistir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque preciso do teu abrigo Fica, fica por favor Nada, diz que me ama Que hoje tem festa Na nossa cama Viva, viva o nosso amor O dia amanheceu Antes da hora E agora o sol Te veja sem pudor Eu fecho a coxina com ciúme Você só vai sentir o meu calor Meu calor Sem o seu carinho Eu chorei sozinho Eu troquei meu sono Por uma aventura Eu arrisquei tudo Por uma loucura Mas não tenha medo Porque eu te prometo E dar meu mundo Pra você Meu amor Fica com isso Porque preciso Do teu abrigo Viva, fica por favor Viva, fica por favor Nada, diz que me ama Que hoje tem festa Na nossa cama Viva, viva o nosso amor Viva, fica por favor Viva, viva o nosso amor Já são duas e dez Da madrugada Ah, onde esse amor chegou Meu mundo transformou Em mim A alegria veio pra ficar E mesmo se alguém Vier te procurar Eu sei Que o seu coração É o meu lugar Eu sei Que o seu coração Só quer me amar Ah, valeu Valeu todo esse tempo Por você esperar Valeu trocar Paixões vazias Por solidão Viver Me guardei Me guardei Só pra você Eu só da você No coração Amor Por onde quer que eu vá Dentro de mim Valeu Dentro de mim Vou te levar Me sinto Me sinto flutuar Me sinto flutuar Com o seu carinho Com o seu carinho Seu carinho Com o seu carinho Com o seu carinho Como eu não Que já litigation Eu fui Moe Ah, algo me fez Sentir á sua presença Não sei se é o perfume de um jardim De um sonho qualquer Quem será essa mulher? E aos poucos me deixou assim Escravo desse amor sem fim Quem é você? Preciso saber Que planos reservou pra mim? Será que com um final feliz Quem é você? Preciso saber Ah, só quero entender Você chegou sem avisar Trouxe paz e carinho Um novo brilho Fez despertar Ah, só quero entender Você chegou sem avisar Trouxe paz e carinho Um novo brilho Fez despertar Fez despertar Quem será essa mulher? Quem será essa mulher? Você chegou sem avisar Trouxe paz e carinho Um novo brilho Um novo brilho Fez despertar Fez despertar Fez despertar Fez despertar Fez despertar Só quero entender Você chegou sem avisar Chegou sem avisar Você chegou sem avisar Chegou sem avisar